Boa tarde a todos, meu nome é Maria Antônia, sou uma das voluntárias do Centro Espírita Paula Steven, em Melbourne, e é com imenso prazer que recebemos vocês aqui todos os sábados, para que juntos façamos o estudo do Evangelho de Jesus, a reflexão. E agora eu convido vocês para a gente fazer a prece inicial, fiquem à vontade, de olhos abertos ou fechados, e vamos absorvendo essa atmosfera benéfica de paz e amor, que emana de todos nós, com a ajuda do nosso anjo guardião, esse amigo querido, sempre presente na nossa vida, e a espiritualidade amiga, bem-fazeja, misericordiosa. E agora elevemos nossos pensamentos a Deus, agradecendo pela nossa saúde, pelo fato de estarmos aqui, com a mente e o coração aberto para o amor e a caridade, o aprendizado. E vamos elevando o nosso pensamento e pedindo a Deus que derrame fluidos salutares sobre todo o planeta Terra, especialmente onde for mais necessário, onde estiverem passando provas dolorosas. Que assim seja, graças a Deus. Então, o tema da nossa reflexão de hoje é a vontade, a alavanca da alma. E é baseado no capítulo 19, a fé do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que remove montanhas, o item 12, a fé humana e a fé divina. Além do Evangelho, já tem muitas fontes suplementares, o livro dos Espíritos, a energia mental e cura de Alírio Serqueira Filho, autodescobrimento de Joana de Anjos e de Valdo, Pensamento e Vida, de Emmanuel Chico Xavier. E eu vou citando os demais à medida que a gente for avançando. E eu gostaria de ler dois trechinhos do Evangelho, do item 12. A fé é humana e divina. Se todos os encarnados tivessem consciência da força que trazem consigo, e se quisessem colocar sua vontade a serviço desta força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios, mas que não passam do desenvolvimento das faculdades humanas. A fé pode ser humana se o homem aplicar suas faculdades na realização de coisas materiais, ou pode ser divina, quando ele, pensando em seu futuro, usar essas faculdades para o seu aperfeiçoamento espiritual. Então, nós temos tendência a procurar a força fora de nós, mas aí está no Evangelho dizendo que nós temos essa força imensa, grandiosa, em estado latente em nós, esperando para ser acionada por uma ferramenta, como a vontade, que é como uma alavanca, que o Espírito André Luiz diz que é a alavanca da alma. E com a fé divina, fé humana, as faculdades, como é que nós estamos canalizando a energia da vontade para a nossa realização pessoal e como está a nossa atenção, a atenção que devemos ter, a nossa dimensão espiritual. Eu vou apresentar um ponto de vista aqui do livro, mas não tem assim, não é livro religioso, nem espírita, nem nada, mas é um ponto de vista dele em questão de equilíbrio, questão de equilíbrio. Então, tem o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, ele é o autor do livro A Sociedade do Cansaço, publicado em 2010, com o título original The Burnout Society. E ele classifica a sociedade atual como a sociedade do desempenho, onde ele identifica um excesso de positividade na forma como se procura a excelência, a eficácia, na superação de tudo, a produção. Então, ele diz que também, em cima disso, tem um excesso de informações, de estímulos, quer dizer, a pessoa realmente não para. E ele termina dizendo que não há espaço para aprofundamento, para contemplação. e todos esses excessos conduzem ao que ele chama de um infarto da alma. Então, quer dizer, para mim, a meu ver, a palavra-chave aí é excesso, é o excesso, porque a positividade em si, ela é extremamente importante em todas as situações da nossa vida, para o nosso crescimento. E quanto à questão do desempenho, desse excesso, dessa elevação do desempenho, isso é uma consequência, infelizmente, da realidade que nós vivemos. Não só agora, durante a pandemia, mas sim, uma realidade onde há escassez de oportunidades, excesso de procura e as exigências que a pessoa tem que cumprir, senão você está fora do páreo. O ponto crucial aí é que nós, não importa a realidade que nós estamos vivendo, nós temos que achar o nosso ponto de equilíbrio. Nós temos que achar o nosso ponto de equilíbrio. Nós não podemos negligenciar a nossa parte espiritual, porque aí é que está a nossa âncora. É daí onde tudo vem. E nós também temos que procurar abrir espaço na nossa vida para atividades, atividades, hobbies, algo que desanuvie a nossa alma e que traga paz, que traga assim a gente vai poder viver, conciliar as coisas, sobreviver. Então, nós também devemos ter em mente que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência reencarnatória aqui na Terra. Então, a nossa energia da vontade deve ser canalizada para que a gente tenha uma vivência consciente, uma vivência de dentro para fora. assim, esse conceito de vivência consciente, responsabilidade mútua um pelo outro, foi muito bem trazida pelo nosso querido Curvelo Rodrigo, na semana passada. Indo em frente, assim, de consciência, o livro dos Espíritos, na questão 621, nos diz que a lei, a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. Olha aí. Então, quer dizer, nós temos essas leis como uma bússola, que essa é a razão da nossa vida e a gente só é infeliz quando a gente se afasta delas. E essa é a vontade, a nossa comunhão, da nossa vontade com a vontade de Deus. E nós fazemos, renovamos esse compromisso todas as vezes que nós oramos o Pai Nosso, quando a gente diz, seja feita a vossa vontade, assim na Terra como no Céu. Então, nós estamos fazendo essa promessa. E quando se fala em vontade, a gente não pode esquecer de falar em pensamento e sentimento, porque é um triângulo de forças que, quando um acontece, é um, a ação em um, reflete nos demais. E eu gostaria, a propósito, de ler também uns trechos do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel e Chico Xavier, sobre o capítulo número 2, sobre a vontade, onde mostra que a vontade é a base da sustentação da alma. Então, vamos ver a primeira frase, né, que diz assim, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, você vê que a vontade faz parte do nível consciente, da mente consciente. E se é educada, ela se torna a gerente esclarecida, que verifica os nossos pensamentos. E se nós estamos, temos pensamentos, né, que vão contribuir para a nossa vida, uma direção melhor. E nós temos que distinguir entre o que é estímulo, e o que é o impulso, e o que é realmente vontade. Porque, às vezes, a pessoa não tem ideia certa. Por exemplo, a pessoa, às vezes, fala, Ai, tenho vontade disso, ai, tenho vontade de fazer aquilo. Ah, tive vontade disso, nem pensei. Agi sem pensar. E o Alírio da Cerqueira Filho diz que não existe essa coisa de agir sem pensar. O que acontece é que a gente não tomou conhecimento do pensamento. Quer dizer, foi uma consequência da nossa programação subconsciente. Aparentemente, somente os 5% das nossas decisões, das nossas ações, são vendidamente conscientes. Os 95% ficam por conta da programação subconsciente. Então, daí, você vê a importância, né, da gente educar a nossa vontade, adquirir autodomínio, né, conscientização e direção na nossa vida. A outra frase, continuando com Emmanuel, Na vontade, dispomos do botão poderoso, que decide o movimento ou a inércia na máquina. Você vê, botão, alavanca, né, da vontade, de tudo isso, da ideia de movimento, da marcha do progresso. Então, quando ele fala aqui a inércia, o movimento é a inércia da máquina. Quer dizer, a máquina somos nós. Então, quer dizer, se a pessoa cultiva essa inércia, essa debilidade, a pessoa está na contramão, né, da marcha do progresso, da lei do progresso. E, infelizmente, a gente não percebe, talvez só perceba depois de desencarnado, porque eu já ouvi falar, né, o Chico Xavier dizendo que uma das lamentações maiores dos Espíritos, quando chegam e tem a possibilidade de rever, né, seu programa encarnatório, às vezes lamenta muito o tempo perdido, o tempo desperdiçado, porque a gente pensa que tem a vida inteira. Eu já não penso assim. Bom, continuando com o Emmanuel. Em verdade, ela, a vontade, não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável. Então, você vê, vamos ver primeiro isso que é inderrogável. Significa que não pode ser anulado, não pode ser invalidado. Então, quer dizer, a vontade, ela não pode impedir a conexão, a sintonia, porque isso faz parte, assim, do fluido cósmico universal, a lei de atração, né? Nós atraímos com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, o nosso comportamento. A gente emite e recebe. Agora, lembra que Emmanuel disse, né, que a vontade é a disciplinadora, ela é educada, vigilante. Então, nós temos, nós temos que dizer sim, nós temos a possibilidade de resistir. Quer dizer, você pode até ter criado a situação, mas não vai dizer que você tem que entrar naquela. Você pode parar, pensar e dizer não. Então, inclusive, lembremos do que diz o apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E em cima disso, ainda vem o livro dos Espíritos, na questão 845, os Espíritos benfeitores dizem, não há, porém, arrastamento irresistível. Uma vez que se tem a vontade de resistir, lembrai-vos de que querer é poder. E aí, também, vem um outro autor, né? Mas, antes, eu quero dizer assim, que é interessantíssimo as palavras eternas, palavras de vida eterna de Jesus. Tudo que ele ensinou, as pessoas, às vezes, dizem de novo, só que elas escrevem com outras palavras, não é por parábolas, mas Jesus já tinha dito. Você vê que coisa mais linda. Então, quando, por exemplo, o geneticista, Bruce Lipton, que é o autor do livro A Biologia da Crença, que é este livro aqui, né? The Biology of Belief. Então, ele diz lá, quando reconhecemos o poder de nossas crenças, descobrimos a chave da liberdade. E Jesus, o que é que Jesus havia dito? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Qual é a verdade que nos liberta? a nossa verdade, né? Então, a observação diária das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, para que nos facilite até uma postura de vida consciente, baseada na abordagem de dentro para fora, mas acessa o nosso eu profundo, e não ficando à mercê de hábitos automatizados, né? E Bruce Lipton, também diz, não são nossos genes, mas sim nossas crenças, que controlam nossa vida. E diz que quando entendermos como as crenças positivas e negativas controlam nossa vida, poderíamos modificar esses padrões e passar a ter mais saúde e felicidade. E o que realmente são crenças? As crenças são os arquivos armazenados no subconsciente, formados ao longo da vida, existências anteriores, por exemplo, essa jornada milenar que nós estamos tendo, né? Só Deus sabe o que é que a gente carrega. E na existência atual, em todas as fases da vida, inclusive a fase intrauterina, né? Bruce Lipton enfatiza a importância da paternidade e da maternidade, conscientes. Você vê que, graças a Deus, cada vez mais esses jovens, pais, mães, estão fazendo um trabalho maravilhoso, se conscientizando, para dar um bom início para essas crianças. Que coisa linda, né? A gente está vendo já a regeneração acontecendo em frente dos nossos olhos. E Gandhi sintetiza tudo isso aí, de forma fácil de entender nessa frase dele, que ele diz assim, suas crenças se tornam seus pensamentos, seus pensamentos se tornam suas palavras, as suas palavras se tornam suas ações, suas ações se tornam seus hábitos, seus hábitos se tornam seus valores, e seus valores se tornam seu destino. Então, nesse processo de autoconsciência, de autodescobrimento, no livro da Joana de Angeles, ela aconselha uma espécie de detox, ela não usa essa palavra, sou eu que estou dizendo, um detox emocional, um detox que ela chama reciclagem do subconsciente. Então, ela diz que a exemplo da limpeza que a gente faz na casa, nos descartando de tudo que é supérfluo, não é que não preste mais, porque a gente não pode dar só o que não presta, a gente tem que dar, mesmo é o que a gente gosta, mas não é necessário, mas, quer dizer, mudou a casa, engordou, emagreceu, enfim, a pessoa vai, tudo aquilo que ela diz assim, é imperiosa, periodicamente, uma atitude enérgica, equivalente em relação aos depósitos do subconsciente, em favor da autorealização. Ela chama-se isso, olha aqui, retirar o entulho psíquico. Então, ela diz que torna-se fundamental para uma existência saudável. E aí, ela diz que esse gesto representa uma forma de libertação, libertação, desapego a tudo aquilo que é supérfluo, secundário, não mais necessário, não faz parte da nossa vida naquele momento. E acrescenta, que nesta tarefa de reciclagem, cumpre que a ação se faça destituída de autocompaixão, autocrítica, autopunição e autojustificação. Simplesmente faça. E quando você está falando assim, força de vontade, essas coisas, sempre a gente lembra de exemplos de vida, pessoas que são inspiração, todos nós conhecemos alguém cuja vida é um exemplo, então, que a gente pode se motivar pensando, e tudo isso é para a gente ter aquela capacidade de dizer assim, eu sou capaz, eu posso também. Então, já nos dá aquela força, baseado também, sempre no princípio, que é isso que Deus quer, ajuda-te e o céu te ajudará, porque não vai cair do céu assim. Então, a historinha que eu queria falar hoje era sobre a história do doutor Dinesh Palipana, 36 anos, médico do hospital do Universitário da Gold Coast, no estado de Queensland. Então, o doutor Palipana é uma pessoa com deficiência física, em razão de um acidente de carro, gravíssimo, onde ele ficou paralisado da cintura para baixo e também perdeu um movimento de alguns dedos das mãos. E, quando ele sofreu esse acidente horrível, ele estava no segundo ano de medicina. Então, ele teve assim, foram assim, muitos e muitos, muitos obstáculos que ele teve que passar, inclusive, só para conseguir, ele disse que passou dois anos até para se olhar no espelho. Não que o rosto dele tivesse sido prejudicado, mas, para ele se aceitar, para ele se reconciliar com ele mesmo. E o sonho não acabou, ele queria muito e com a ajuda, mesmo com os obstáculos de outros que achavam que um médico, uma pessoa não podia exercer a medicina com a situação dessa, então, muitos chegaram a criar obstáculos mesmo, criar resoluções para que ele não continuasse, mas outros o ajudaram. E ele conseguiu chegar lá, hoje ele é um médico muito respeitado e querido, e quando ele pergunta dessa trajetória dele, tem umas duas frases que eu selecionei, que ele diz assim, que uma das coisas que ele se concentrou no que ele tinha, nos talentos dele, nas coisas que ele podia usar, e deixou de ficar pensando no que ele não tinha, e nos obstáculos, e nos obstáculos, nas dificuldades do caminho. Aí ele diz assim, temos tantas barreiras em nossas cabeças, temos medos e temos tantas barreiras que a sociedade coloca, a pessoa nem precisa necessariamente ter uma deficiência, mas é mais evidente quando se tem. e outra coisa, quando eu chamava assim de desbravador, arrojado, o texto dele diz assim, que acho que ser arrojado significa ter a coragem de enfrentar esses medos e seguir em frente para viver a vida que a pessoa deseja, para fazer algo valioso e dar algo em troca à sociedade. Acho que isso é ser arrojado e todos nós precisamos fazer isso, independente de ter deficiência ou não. E olha só, este ano, o doutor Dinesh Palipana foi eleito o australiano do ano no estado de Queensland. E ele também era um finalista ao título de cidadão australiano do ano. Ele não ganhou, mas ele estava lá. Então, voltando aqui para recapitular o que nós falamos no começo da força interior acionando a alavanca da vontade. Então, a gente, primeiro de tudo, a pessoa fazer o equilíbrio, fazer o equilíbrio das forças do material, não esquecendo da nossa dimensão espiritual. Nunca. E também, não confundir força de vontade com teimosia, obstinação, prepotência, nem com relação a nós mesmos, nem ao próximo. O que nós temos que a meta é ser uma pessoa autoconsciente, com clareza de objetivos e sentido na vida. acreditar. E outra coisa, acreditar. A gente tem que acreditar. Se a gente não acreditar em si, quem é que vai acreditar na gente? Ninguém. Inclusive, até o personagem Yoda da Guerra nas Estrelas, né? Ele dizia, a força está em você. Né? Tem força cisânio. E outra coisa, viver em estado de gratidão. Nós nunca vamos parar de falar isso aqui, a gente fala todas as vezes, contando as nossas bênçãos, né? E não nossas infelicidades. Porque, lembra que Jesus disse, isso é o que mais tem, mais lhe será dada. Então, mais daquilo que a gente está feliz, vai vir a nós, vai virar. Então, achar sempre espaço na nossa vida, para atividades, hobbies, coisas edificantes, que nos proporcionam alegria de viver, renovação. Viver no momento presente. Bruce Lipton disse que a mente subconsciente vive sempre no momento presente. Olha aí, a subconsciente vive sempre no momento presente. Já a mente consciente, a gente tende a devanear entre o passado e o presente. E aí, nesse vacilo, quem é que está cuidando da vida da gente? O subconsciente, né? E olha que eu nem fui no inconsciente, que esse aí eu nem me atrevo. Esse aí ainda é um mais baixo ainda, lá no porão. Eu não saberia nem por onde começar e nem ter autoridade para isso. a mudança de força, da força de hábito para a força de vontade é um exercício diário, penoso, perseverante, como diz a música do samba do enredo. A luta do rochedo com o mar. É uma luta contínua, tá? E eu agradeço muito o carinho, agradeço a todos que estão me ajudando aqui, né? Fazer isso, essa Fabi, Dani. Agradeço demais e agora vamos fazer a nossa prece final. vamos agradecer a Deus e seus mensageiros de luz por essa oportunidade de aprendizado e que nós possamos consolidar e usar todos esses ensinamentos, não só de hoje, como de antes e do futuro, na nossa vivência diária, com muito esforço, com muita força de vontade e abnegação, não nos afastando dos princípios divinos, né? Do ajuda que o céu te ajudará, pedindo, fazendo, renovando a nossa promessa a Deus, assim na terra como no céu e que nós possamos continuar sendo um ponto de luz, ajudando os amigos da espiritualidade amiga e benevolente para podermos ser uma força para mudar a humanidade para o caminho do bem, da luz, da paz e do amor e que Deus nos abençoe a todos e vamos em paz. Que assim seja. Graças a Deus.